Fala galerinha, Eliancio, Márcio e Eu, tudo bem com você? Então, nessa aula, irei passar pra vocês a música Folha Seca, do cantor Amado Batista. Então, vem comigo! Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto, e se pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês um pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O tempão em tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na chuva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Eu me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia Amém.